Atenção Julinho, atenção você que também é burro, esse vídeo é um vídeo de extras, que a gente chama Lixo. O programa completo você pode assistir aqui no canal da TV Quase. Um abraço. Os filmes da próxima categoria são a prova de que uma boa mordida no crânio e um belo tiro no peito vale mais do que mil palavras. Filmes com menos diálogo! E os indicados na categoria Filmes com menos diálogo são Ad Astra, Os Terminadores do Futuro 6 e Predadores Assassinos. E o carburador de prata na categoria Filmes com menos diálogo vai para Predadores Assassinos! Muita morte boa! É só uma questão técnica aqui, Maurílio leu o que está escrito e não mostrou. Para a câmera. Ele pode falar qualquer coisa, se ele quiser falar 2008 Terno do Espaço ele fala. A gente sabe que ele faz isso. Mas eu sou honesto. Mostra para a câmera. É, e esse filme aí, só que querendo dizer, ele trata do ambiental, então foi legal ter dado esse prêmio para esse filme aí. Legal. Porque ele vem com a problemática aí do jacaré, que atualmente está sem comida, é um drama que está vivendo o jacaré hoje, e aí tem que vir comer nosso esgoto aqui. Quando certo, e fico alerta aí para as autoridades, é jogar o esgoto lá no habitat do jacaré lá, para ele poder ficar lá no Pantanal, na Amazônia lá, joga o esgotinho lá, que o jacaré vai comer tranquilo, não precisa vir até aqui. Lembrando que jacaré não é tartaruga, jacaré ele precisa de uma alimentação. É, só tem que tomar cuidado que o jacaré é um animal que ele, quando ele te morde, ele começa a girar. Ele gira e enquanto isso ele vai te xingando, atacando o seu psicológico enquanto roda. Inclusive isso é um perigo para quem tem labirintite, terrível. E o jacaré ele vai direto, ele sente o cheiro da inflamação no labirinto, ele vai direto para a pessoa. Então duas coisas aí que eu não posso, que eu passo mal, é roda gigante e ser atacado por jacaré. Tem outra questão também que faz a gente pensar, é que com o tubarão, você saiu da água e acabou o perigo. O jacaré não. O jacaré ele é um animal completo, ele vai na água, ele vai na terra, você entra num táxi, o jacaré já está lá dentro, você vai para casa, o jacaré está na tua casa de esperança, você vai dormir, o jacaré está em bada coberta. Eu já vi jacaré perseguir adolescente de skate. Só um parêntese aqui, esse adolescente aí sendo perseguido por um jacaré, alguma coisa ele fez, né? Porque o jacaré não ia perseguir ninguém, ele deve ter pichado um muro, roubado um CD, feito alguma coisa. Ok então, parabéns aí para o jacaré. Olha, o teu prêmio está aqui, o carburador, a gente vai colocar numa privada, vai dar uma descarga e eu imagino que dentro de 24 horas ele já está na tua lagoa aí para você poder curtir e mostrar para a tua família. Obrigado. 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 Obrigado.